Seja bem-vindo ao canal TechTutters e a mais um vídeo da série Adobe Premiere. Hoje você vai aprender como criar o seu primeiro projeto em HD no software. A partir que você abre o programa, ele já surge a janela de boas-vindas. E para iniciar o novo projeto, você vai em Create New e clica em New Project. Nessa janela você pode pôr o nome do seu projeto. Eu vou pôr aqui Projeto 001, alterar o Location, que é o local para onde todos os arquivos do seu vídeo vão. Mas isso fica a seu critério, eu não vou alterar. Como vamos fazer um projeto em HD, aqui no Capture e Capture Format que vai estar em DV, você altera para HDV. No Scratch Discs, você deixa do jeito que está e clica em OK. Diferente do Premiere Pro CS6, a Adobe retirou aquela janela automática para criar uma nova sequência. Fazendo com que você crie, indo no menu File, New Sequence, ou simplesmente apertando o Ctrl N. Essa janela tem todos os presets para vídeos que você pode usar. Eu vou estar explicando como criar uma em HD 1080p, Full HD. Você vai vir aqui na pastinha AVCHD, você vai abrir aqui em 1080p, essa pastinha aqui. E que vai surgir variados presets com a mesma qualidade, porém com frames diferentes. Você clicando em 1, ele vai lhe dar a descrição do lado. Como a Time Base, que é 29.97 frames, que é 30. O Frame Size, que é 1920x1080. Os frames por segundo, 29.97. E após selecionar o preset que você quer, você clica em Settings. Aqui no Settings, no Edit Mode, vai ter o preset que você escolheu em Square Pixel. No Time Base, vai estar o frame desse preset, que é no caso da 29.97. Pode também você alterar, mas eu não recomendo. Aqui no vídeo, no Frame Size, vai estar a resolução do seu vídeo em 16x9 Square Pixels. 16x9 é essencial para quem tem canal no YouTube, para quem envia vídeos para o YouTube. Porque em widescreen ou 16x9, ele vai ocupar todo o player do YouTube, tirando aquelas bordas chatas pretas que às vezes ficam. Aqui no Display Format, deixa do jeito que está. No Áudio, no Sample Rate, deixa 48.000 Hz. Mas se você quiser alterar, fica a seu critério. No Display Format, também deixa áudio samples. Aqui no Video Previews, você só tem a opção de Width e Height. Mas elas estão locadas, não dá de você alterar. Agora, se você quiser um vídeo com extrema qualidade, você pode marcar aqui o Maximum Beat Depth e Maximum Rend Quality. Mas o seu vídeo vai ficar bem grande. Após você fazer as suas configurações necessárias, você vem aqui em Save Preset. E aqui no nome você adiciona, sei lá, coloca aí 1080, underline YouTube aí, se você tem um canal no YouTube. E dá um OK. E depois que você cria, ele vem para a última passadinha aqui chamada Custom. Com o preset que você acabou de salvar. Então, toda vez que você for abrir o Premiere, aqui na criação de uma nova sequência, nos presets você já pode vir aqui na passadinha Custom, e já selecionar o preset que você criou, e já fica tudo pronto. Depois é só pôr o nome da sua sequência. Você pode colocar qualquer coisa aí, eu vou colocar vídeo aula. E vou dar um OK. E aqui, já tá essa sequência prontinha pra você começar a sua edição do seu vídeo. Uma vez aprendido como adicionar um preset numa sequência, você aprende como adicionar todos os outros. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de dar aquele like no vídeo, favorite, compartilhe, inscreva-se. E se ficou dúvidas, poste nos comentários e qualquer sugestão também nos comentários. E espero vocês no próximo vídeo. Falou! E aí A CIDADE NO BRASIL